Bom dia, que Deus e os céus te guardem, por esses dias um testemunho será contado, aleluia, por esses dias você terá um testemunho para contar, que Deus é fiel na tua vida, eu digo que sou aqui todos os dias, quem começa o dia orando terminará o dia agradecendo, eu quero declarar que tudo aquilo que é muralha no mundo espiritual, tudo aquilo que é impedimento, tudo aquilo que está impedindo de você avançar, por esses dias cairá por terra e você terá um grande testemunho para contar, 2024 será um ano diferente na tua vida, fica na posição, vigia, vigia em oração, vigia no seu posicionamento, porque Deus tem vitória para te dar, Deus tem vitória para te dar, comece o seu dia orando, termine o seu dia agradecendo, saiba que o inimigo ele vai se levantar, mas ele só se levanta quando ele vê a luz de Deus na vida de uma pessoa, quando ele vê que aquela pessoa está para viver algo bom, o inimigo nunca se levanta, o inimigo nunca vai se levantar na vida de uma pessoa que ele vê que não tem a luz, que não vai chegar em lugar algum, quando o inimigo vê uma pessoa, ele vê muita proteção na vida daquela pessoa, proteção de Deus, ele vê luz, ele vê um são, o inimigo já sabe, algo está para acontecer naquela vida, o movimento, a movimentação no mundo espiritual está muito grande a favor dessa mulher, a movimentação no mundo espiritual está muito grande ao redor desse homem, então o inimigo sabe, tem alguma bênção para chegar, por isso que o inimigo se levanta, observe, antes de muitas bênçãos chegarem, se acontecerão muitos levantes do inimigo, é porque talvez você nunca ligou uma coisa a outra, quando muitas bênçãos aconteceram na tua vida, se você observar antes de coisas boas acontecerem, aconteceram levantes do inimigo, porque o inimigo viu que estava para acontecer alguma bênção, o inimigo não consegue saber o dia e nem qual é a bênção, mas o inimigo quando olha para você, ele vê a movimentação no mundo espiritual, e ele sabe, tem algo de bom para acontecer, por isso que ele se levanta, mas eu quero declarar nesse dia, que nenhum levante do inimigo irá te parar, te paralisar, você continuará crendo, acreditando e orando, e Deus há de te abençoar, amém? Nós estamos nessa campanha derrubando as muralhas, e eu creio, a Bíblia diz que o povo direcionado por Deus, Deus direcionou a Josué, que desce a direção ao povo de dar sete voltas em torno das muralhas de Jericó, nós estamos em uma campanha de sete dias de oração, não quebre, cada oração será, representará uma volta naquela muralha, e eu creio que tudo aquilo que é muralha no mundo espiritual, é impedimento que está de pé por esses dias cairá por terra, amém? Escreve aí nos comentários qual a área da tua vida você sente que existe uma muralha, qual a área da tua vida que você sente que existe uma muralha e você crê pela fé, que vai cair por terra, que não vai prevalecer contra a sua vida, escreve aí nos comentários, por favor. Você que está entrando aqui pela primeira vez, te dou as boas-vindas, que Deus te abençoe, que o nosso Senhor Jesus te guarde, te proteja, vou orar por você agora, e se você quiser, eu continuarei orando pela tua vida, tá bom? Eu digo sempre isso aqui, aqui não é sobre religião, aqui é sobre Deus, e se você está aqui porque o nosso Senhor Jesus, sem dúvida, tem um propósito na sua vida, você que está pela primeira vez, consegue ver aqui abaixo, aqui ó, a palavra inscrever-se, isso é muito importante e vai te abençoar muito, no momento que você clicar na palavra inscrever-se, o próprio YouTube vai escrever, registrar o seu nome nesse canal, que é uma corrente de oração, a partir desse momento, sempre que eu entrar aqui para orar, seu nome, sua vida serão apresentados ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, amém? É gratuito, você não paga nada, clique aqui abaixo na palavra inscrever-se. Peço também, antes de orar, que todas as minhas ovelhas cliquem no símbolo do gostei, tá bom? Isso é uma mensagem positiva que você manda para o YouTube, que aquilo que eu falo aqui não é ruim, não é desrespeitoso, então ele faz com que outras pessoas conheçam essa grande corrente de oração, tá bom? Eu quero orar, nós vamos orar com muita fé, vamos orar com muita fé e eu creio que o nosso Deus, ele há de entrar com providência, amém? Eu vou colocar o fundo de oração, aleluia. Por esses dias você terá um grande testemunho para contar, todos verão que Deus é fiel na tua vida, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai, nesse momento nós começamos o nosso dia orando, eu tenho certeza, tenho fé que terminaremos esse dia agradecendo, porque o dia de hoje será um dia de livramento, um dia de proteção, um dia, meu Deus, de boas notícias. Olha, meu Deus, quantos filhos e filhas estão aqui nesse momento te buscando, mesmo antes de sair de casa, meu Deus, antes de resolver qualquer problema, qualquer situação, estão, meu Deus, aqui orando. Meu Deus, que quando o teu filho e a tua filha saírem de casa hoje, aqueles que irão sair de casa, que um anjo do Senhor possa estar na porta, já esperando a tua filha e o teu filho, para, meu Deus, abençoar, acompanhar na saída e trazê-los para casa em paz e em segurança. Senhor, que todos os ataques espirituais caiam por terra, que todo levante do inimigo, Pai, não prevaleça, não fique de pé. Meu Deus, em mais uma oração, nós levantamos um clamor por esse propósito. Assim, meu Deus, como os filhos do Senhor, direcionados pela tua palavra, deram sete voltas naquelas muralhas que eram intransponíveis, era impossível derrubar aquelas muralhas, mas, meu Deus, quando a fé, aleluia, quando a fé entra em ação, quando existe oração, clamor, confiança, não há impossibilidade, não há impossível para aquele que crê e a tua palavra diz, meu Deus, que aquelas pessoas rodearam aquelas muralhas acreditando na tua palavra, acreditando, Pai, no direcionamento do Senhor. E a tua palavra diz que aquelas muralhas, nas últimas voltas, na última volta que os teus filhos deram, aquelas muralhas caíram. Eu quero declarar em oração que todas as muralhas, todo o impedimento da vida espiritual, da vida sentimental, da vida familiar, da saúde, tudo aquilo, meu Pai, que é impedimento, vai cair por terra. Esse ano será diferente. Esse ano será o ano da vitória da tua filha, do teu filho. Senhor, eu te peço por todos que estão com o coração, já amanheceram hoje com o coração um pouco triste, o coração, meu Deus, meio desanimado, meu Deus, renova as forças da tua filha, do teu filho, para que, meu Deus, eles venham reagir, se animem em nome do Senhor Jesus, porque o dia do teu filho hoje, eu creio, será uma bênção. O dia da tua filha hoje será uma bênção, em nome do Senhor Jesus, até aquilo que iria dar errado, vai dar certo. Pai, eu quero te apresentar todos que já estão aqui todos os dias, meu Deus, na rotina espiritual, todos que estão, o nome de todos que se escreveram através desta oração, entraram aqui a partir desta oração. Eu quero orar, meu Deus, por todos aqueles que todos os dias, em todas as orações, compartilham e tem, meu Deus, abençoado a vida de outras pessoas. Eu quero orar por todos aqueles, meu Pai, que sempre estão, meu Deus, escrevendo pessoas, trazendo pessoas para perto de ti, através desta corrente de oração. A tua palavra diz que aquele que te servir, o Pai o honrará. Então, Senhor Jesus, eu te peço, honra o teu filho, honra a tua filha, porque eles estão te servindo. A cada dia tem filhos e filhas do Senhor aqui, que tem, meu Deus, levado a tua palavra através dessas orações, compartilhado com muitas pessoas. Abençoe, meu Pai, os teus filhos. Eu quero orar pela vida de todos aqueles que são mais que vencedores. Meu Deus, que esse ano venha ser o ano da vitória de todos os mais que vencedores, que na área da luta, na área, meu Pai, da prova, na área da vergonha, o Senhor os levante como mais que vencedores. Esse ano de 2024 será diferente, será um ano de testemunhos para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Levante uma das suas mãos e declare comigo todas as muralhas, todos os impedimentos que estão de pé na minha vida, em nome do Senhor Jesus, hão de cair por terra. Aleluia. Com muita fé, eu quero que você agora ore comigo, faça comigo essa oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz, amém, diga graças a Deus. Amém? Eu creio que todo impedimento, que todo empecilho, que todas as muralhas já caíram por terra. O nosso Deus, nosso Senhor Jesus, há de te abençoar. Você terá um grande testemunho para contar. Ô velha querida, antes de você sair, eu te peço, compartilhe essa oração. Que Deus te levante hoje como um vaso, como um instrumento nas mãos dele. Que cada compartilhamento, cada pessoa que ouviu essa oração e for abençoada, que a benção volte muito mais forte para a tua vida, tá bom? Dezoito horas nós voltamos. Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, velha querida. Que Deus te abençoe.